O Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas abre os trabalhos às 8 horas da manhã e encerra às 18. Seis mulheres são responsáveis por ele. Saber que a gente é parte de um processo que ajuda tantas mães no processo do puerpério, na amamentação e também as crianças que estão internadas e precisam desse alimento tão importante é muito gratificante. Todas as doadoras de leite são especiais e fundamentais. A coordenadora do Banco de Leite destaca hoje uma doadora. Ela é moradora do município de Vitorino, se chama Josiane da Silva. A Josiane teve um papel muito importante para o Banco de Leite porque ela foi uma doadora que conseguiu fazer doação de quantidades muito expressivas. Então, na primeira gestação, ela doou 162 litros de leite para o banco e agora, na segunda gestação dela, ela já passou dos 300 litros doados. Então, é uma quantidade muito expressiva. Então, isso fez com que também o banco aqui não ficasse desabastecido. Isso. Contribuiu para que, além das crianças em UTI neonatal do São Lucas e da Policlínica, nós conseguíssemos atender também os bebês que estão no alojamento conjunto ou nos outros setores do hospital, que não estão em estado tão grave, mas que também, ao invés de utilizar a fórmula, a gente conseguiu fornecer o leite humano quando tinha quantidade disponível. As vereadoras Tânia e Cristina ingressaram na política por situações bem distintas. Você percebe que tudo envolve a política. Então, na minha causa, que era a causa que é ainda, a minha bandeira é a causa animal, eu senti a necessidade da política, mas foi a política que entrou em mim. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui, ocupando essa cadeira, porque eu vejo que eu posso colaborar cada vez mais com o município. De todas as atividades que eu já exerci dentro de Pato Branco, eu já aposentada, que eu poderia contar, produzir ainda mais e colaborar para que o nosso município ainda cresça. E redigindo políticas públicas que venham de encontro a todas aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que mais necessitam da política pública para a sua sobrevivência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 2020, foram eleitas 651 prefeitas, 4.750 prefeitos. Já para as câmaras municipais, foram eleitas 9.196 vereadoras, 48.265 vereadores. O Legislativo de Pato Branco tem nove homens e duas mulheres. Em 70 anos da Câmara Municipal de Pato Branco, é a primeira vez que duas mulheres assumem o Legislativo. E eu sou a segunda mulher que assume a presidente da Câmara de Vereadores. Então, é aquela coisa que eu digo, as mulheres, elas conseguem estar aonde elas querem. Então, é muito importante, sim, as mulheres estarem se envolvendo dia a dia na política. Desde 97, a legislação brasileira exige que os partidos políticos apresentem chapas de candidaturas ao Legislativo com pelo menos 30% de mulheres candidatas. O direito feminino ao voto e de ser votada foi conquistado em 1932. A participação feminina nos parlamentos é de pouco mais de 26% no país. É importante que a representatividade das mulheres cresça no cenário político. Quanto mais mulheres estiverem no meio político, melhor vão ser trabalhadas as políticas públicas. Porque nós mulheres, nós aliamos a mente ao coração. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. O homem, ele já é muito prático, né? Ele pensa muito em grandes obras, em grandes feitos. E a mulher, ela vai pensar, vai usar o seu lado sentimental, vai pensar na criança, vai pensar no idoso. No Paraná, as mulheres ocupam o maior número de cargos na administração pública. São mais de 62 mil servidoras. Isso representa 60% do total. A maior parte está na faixa de 36 a 50 anos e atua no cargo como servidora há mais de uma década. O maior quadro de servidoras está na educação. Na sequência, a presença feminina é significativa na saúde e na polícia militar. Na política, saúde, educação, agricultura, esporte, indústria. Seja qual for a profissão, a importância da mulher na sociedade se faz cada vez mais intensiva. A mulher, hoje, na sociedade, ela tem vários papéis, né? O papel dentro de casa, na organização, que é muito importante. Então, a gente tem todo esse trabalho em casa, fora de casa. E ainda mais quando a mulher se torna mãe. É mais um desafio, né? Porque, às vezes, ela não conta com o apoio de uma rede familiar ou de amigos que possa auxiliar. Então, para ela, é mais desafiador ainda. Tudo que a mulher quer, ela consegue, ela vai atrás. Nós já somos, por natureza, batalhadoras, né? Então, eu acredito que, onde a mulher quiser estar, ela pode estar, sim. A figura da mulher passou a ser extremamente importante na sociedade atual, onde ela exerce cada vez mais um papel de protagonista. Alguns avanços são reais. O desejo é de uma sociedade cada vez mais igualitária. Nós temos muito poder. Basta nós queremos, irmos em busca, tem que ler, ir atrás de cultura, de pensamentos positivos, para que nós possamos ser cada vez melhores. Você, mulher, você pode!